O aroma da planta, ele possui funções diferentes na planta. Quando a gente fala de aroma, de cheiro, né? A gente tá falando do que sai da planta e chega no nosso nariz. Mas na planta, a razão pela qual ela produz aquele aroma não é pra que aquilo vire óleo essencial pra gente usar. Ela tem, na verdade, três funções importantes. Um é o mais fácil da gente pensar, que é a atração de polinizadores. Por que a flor ou ela é muito colorida ou ela é perfumada? Ou às vezes ela é as duas coisas. Pra atrair polinizadores e garantir o que é a sobrevivência dela, a perpetuação da espécie. E quando ela usa isso a partir de um mecanismo de produção de cheiro, de produção de aroma, aquilo que a gente tira das pétalas de rosa, por exemplo, e coloca no frasco, pra gente tem outro sentido, tem outra função. Mas são as mesmas componentes. Por isso que óleo essencial não é somente aroma da planta. Tá muito além disso, né?